Tempo 1, tempo 2, tempo 3 Ondas ostensivas de natureza especial Cuja força vem do Senhor Nossa rocha que nos orienta e nos protege na escuridão e na tormenta Guia, Deus, soldados à guerra Para que os ímpios sintam peso da justiça por nossos fados Mão cedo é do Senhor Sabedoria para caminharmos pela sensibilidade Da honestidade e da toragem E quando pelas nossas mãos o verde é a mania de sangue Eu preciso da voz aflita Nós somos o homem E se preciso for Forte sobre pujaremos de justiça Pai do bem e do Senhor do mal Amém Morre